Preparar pra você uns looks aí especiais? Prepara, prepara que eu quero saber tudo. Vou trazer uns looks seus também, será? Tá, hum... Ei, nossa raiá, amigo, tá tão lindo. Eita, nossa raiá do Navibó. Ah, gente, tá tão lindo. Fizemos um programa especial. Já, já a gente vai mostrar pra vocês. Mas, ó, vamos começar o programa assim, com essa energia, com essa festa. Falando em São João, alegria, a gente vai onde? Não podemos deixar de visitar o nosso querido mercado, Tales Ferraz, um dos maiores atrativos turísticos da nossa cidade, que recebe, aí, gente do mundo inteiro. E aí o Eric deu uma passadinha por lá, vai nos mostrar um pouco, claro, sempre valorizando a nossa cultura. O que será que o Venenosa aprontou? Vamos conferir. Venenosa, é... Olá, amadinhos, olá, amadinhas, minha diva, Jaqueline Cruz. E hoje, eu saí do estúdio, e sabe onde é que eu estou agora? É óbvio que sim, estou no mercado Tales Ferraz. E olha só, eu vim hoje ficar sabendo um pouco da cultura do estado de Sergipe, a cultura nordestina, e é claro, ver um pouco do artesanato, culinária, cordel e muito mais. E vocês, conferem agora comigo. Olha só, estou com o Adriano, que tem uma loja aqui no mercado. Adriano, como é que está o movimento agora, aqui, nesse período? Existe período que tem mais movimento, período que tem menos movimento? A expectativa é agora, mês de julho, né? Festas Juninas. Então, nesse tempo, a gente tem a expectativa de muitos turistas aqui, né? Para abraçar a nossa cultura sergipana, os nossos artesanatos, as nossas festas, a nossa comida típica, como a tapioca, o beiju. Temos um pouco de tudo que é cultura do Nordeste. Priquitinha, sandáia de couro, a famosa sandáia de lampião, a sandália que Maria Bonita usava, chapéus, principalmente, cachaça. Adriano, qual o produto que mais tem saída aqui na Cielóide? O cliente vem, o turista, o sergipano, sempre vem procurar. Sergipe ficou famoso como a terra da pimenta, que é um dos nossos frutos tropicais aqui do Nordeste. Então, o que mais vem de hoje é pimenta aqui do Nordeste. Já que, circulando aqui pelo mercado, eu encontrei com o Felipe de Souza. Ele que tem um projeto bem legal, que ele faz fotos, imagens de lugares bonitos aqui de Sergipe. E ele vai contar pra gente mais um pouco desse projeto. Como é esse projeto, Felipe? Então, o projeto começou juntamente comigo e a minha amiga Beatriz, ela é futura turismóloga. E nós sentimos a necessidade de mostrar um pouco de Sergipe para os nossos seguidores no Instagram. E daí, começamos fazendo Cidades Históricas e veio então a parceria com a Agência de Viagens, que está proporcionando alguns outros passeios aqui em Sergipe, pra gente cada vez mais mostrar o nosso estado para fora. Sabemos que o nosso estado não é tão divulgado e a gente quer mostrar ele para todo o Brasil e, quem sabe, para todo mundo. Olha que legal essa ideia. E a gente pegou ele bem no flagra. Ele estava no momento que ele estava fazendo fotos de barracas, lojas aqui no mercado e foi bem legal. E circulando aqui pelo mercado Thales Ferraz, eu encontrei o momento família, vó e neta, Eliana e Ana, que vieram fazer umas comprinhas por aqui. Eliana, por que você vem aqui para o mercado fazer compras? Primeiro, é o nosso mercado. Só não, é nosso. E básico, né? Tem tudo que a gente precisa, né? Preço, já sabe, muito pequeno. E aí, eu estou sentindo o cheirinho aqui de umas frutas. Eu estou... É o cheiro do caju. Caju e outras frutinhas. E tem tudo que a gente quer e outra coisa, arajar a cabeça, né? E ver um ambiente lindo e bonito. Então, fica a dica para você que está em casa. Vim aqui no mercado conhecer a nossa cultura sergipana, a cultura nordestina. Vale super a pena, viu? E Ana veio comprar a roupa do seu batizado. Foi. E aí, você gostou? Conseguiu achar? Viu muitas lojas aqui que você achou interessante os produtos? Vi, encontrei... E eu encontrei do meu número certinho. Do jeito que você queria? Aham. Olha, então é isso aí. Vamos continuar circulando por aqui para mostrar o que é de melhor aqui no mercado. Jaqueline, eu estou aqui no box do Cordel do poeta João Firmino Cabral. Gente, leiam o Cordel. Vamos ajudar a manter viva essa cultura para sempre. Então, para finalizar em grande estilo essa matéria, eu vou ler um Cordel para vocês que estão aí agora neste momento. Lampião e sua história contada toda em Cordel. Vocês têm que vir e comprar, tá? Então, eu vou ler só um trechinho para vocês. Quem desejar conhecer de Lampião a história foi cangaceiro famoso no cangaço teve glória? O título de capitão ainda está na memória. Pesquisei todos os livros, a vida de Lampião. Juntei o que achei certo para versar com noção. A vida do cangaceiro que foi terror no sertão. Vocês querem saber o resto da história? Vocês vêm para cá porque a cultura do Nordeste, a cultura de Sergipe é para vocês também. Fica a dica. você está demais. Vamos, gente. Nosso mercado é rico em cultura e, claro, lá tem muitas delícias também. A nossa tradicional castanha de caju a pimenta. Eric, foi bacana demais, né? Vamos lá hoje comprar umas pamonhas. Olha, tem pamonha que eu amo. Tem sabe o que? Pé de moleque. Canjiquinha. Canjiquinha. Eles colocam no potinho de plástico. Olha, e é muito legal essa época do ano de São João que as pessoas além de ganhar dinheiro com artesanato com toda a série de panas eles ganham também ainda mais com a culinária porque o nosso milho tradicional, né, Jack? Sim, gente. Pois é. Tudo de bom.